enorme filha da eu me acho engraçado agora fica de novo abaixa o viado a porta bateu vai ficar maneiro desconte, desconte, desconte não, não, calma, não começa que eu vou rir, calma calma, calma, calma bota mais, que eu não vou olhar pra Twitter e vou olhar pra gente enorme filha da a, s, m, r aí aparece todo mundo junto vai, de novo, aparece vocês aparece todo mundo depois do r aí eu continuo aqui e todo mundo vem pode continuar pode continuar pode continuar vai, um, dois, três e enorme filha da a, s, m, r a, s, m, r apaga tem de bater aqui, cara não vai bater não não, tem que ser, né s, m, r a, s, m, r tá, para calma, calma, calma tem que falar sussurrando apaga não pode falar eu tô batendo aqui tá tá bom pode continuar apaga tá feio a cara incêndo não não consigo falar espera eu não tô pronto pode fazer eu não tô pronto eu não tô pronto bom enorme filha da meu Deus do céu cara é que que tem que falar mesmo eu não consigo cá em falar sussurrando também não tem que apertar é o que é o sim ó dez horas de história de gravar e aí Tô falando Vai, pode falar Norme, filha da c*** Ah, quem tossiu, mano Quantas vezes Norme, filha da c*** Era música, cara Guilherme, fit, Yuri, take one Ah, eu tô mais travou Guilherme, fit, Yuri, take one Guilherme, fit, Yuri, take one Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado dessa c*** Vai, gostosa na festa Tô contigo, cê sabe o que diz Guilherme, inventa qualquer desculpa Que essa filha da c*** Ainda te ama demais Meu irmão, eu já tô preso em corrido Ela adora um bandido Tô c*** demais Porra, Alex Volta, pai